Se você está procurando uma maneira fácil e segura de acumular criptomoedas, não pode perder essa oportunidade. A criptomoeda que quero apresentar hoje é a Ethereum Classic. Ela tem mostrado um desempenho incrível nos últimos tempos e possui um potencial impressionante para valorização no futuro. Ao participar desta falseta, você terá a chance de receber frações generosas dessa criptomoeda, sem precisar investir seu próprio dinheiro. Resumindo o que é Ethereum Classic, etc? O Ethereum Classic, etc, é um hard fork do Ethereum, ETH, que foi lançado em julho de 2016. Sua função principal é ser uma rede de smart contract, com a capacidade de hospedar e suportar aplicativos descentralizados, de apps. Seu toque inativo é o etc. Desde seu lançamento, Ethereum Classic busca se diferenciar do próprio Ethereum, com o roteiro técnico das duas redes se distanciando cada vez mais com o passar do tempo. O Ethereum Classic no início buscava preservar a integridade do blockchain já existente do Ethereum, após um grande ataque de hackers que levou ao furto de 3.6 milhões de ETH. O que torna Ethereum Classic único? O principal objetivo do Ethereum Classic é preservar o blockchain do Ethereum, da sua forma original, sem proteger artificialmente os DAOs que foram haqueados. Seu público inicial foram aqueles que discordaram da resposta do Ethereum, mas a nova rede ganhou uma base ampla de fãs, incluindo grandes investidores como o Belly Silberg, CEO da empresa de investimentos Grayscale. Como uma organização voluntária, os desenvolvedores do etc não buscam tornar a rede uma entidade lucrativa. Os usuários pagam as taxas de transação, como no Ethereum, e os mineradores as coletam com base no trabalho realizado de acordo com o algoritmo de mineração Proof of Work, PO. Diferentemente do Ethereum, o Ethereum Classic não possui planos de se converter para o algoritmo de mineração Proof of Stake, POs, enquanto diversos desenvolvedores continuam a trabalhar em melhorias futuras, como soluções de escalabilidade. Uma das grandes vantagens dessa falseta é que você pode escolher entre 73 criptomoedas disponíveis. Isso permite que você diversifique seus ganhos e explore diferentes ativos digitais. Você não precisa se preocupar em investir grandes quantias ou se arriscar em mercados complexos, pois a falseta oferece uma maneira fácil e segura de começar sua jornada no mundo das criptomoedas. Afinal, Autoclain da DucorCorp é uma plataforma consolidada e confiável, que já está ativa no mercado há anos. Sua longevidade é um sinal claro de que eles têm compromisso em proporcionar uma experiência positiva para seus usuários. Além disso, a reputação de pagamentos pontuais e sem problemas é fundamental para construir uma comunidade de confiança. Ao se inscrever na Falset, você terá a oportunidade de ganhar de forma passiva, uma vez que ela oferece o recurso Autoclain, permitindo que você colete suas criptomoedas de forma automática e contínua. Dessa forma, você pode focar em outras atividades enquanto seus ganhos se acumulam de maneira constante. Não perca mais tempo e aproveite essa chance de entrar no mundo das criptomoedas de forma segura e simples. Cadastre-se agora mesmo no site e comece a colher os benefícios que, afinal, Autoclain da DucorCorp tem a oferecer. Lembre-se de sempre fazer uma pesquisa própria e estar informado sobre os riscos e potencialidades das criptomoedas, mas esta falseta é um excelente ponto de partida para quem deseja experimentar esse novo universo financeiro. Vou deixar o link do site na descrição do vídeo ou crie já sua conta e comece a aumentar sua carteira. Não deixe passar essa oportunidade única. Venha fazer parte da comunidade da final Autoclain e comece a ganhar suas frações de criptomoedas hoje mesmo. Aproveite!